Você não sabe o que pode acontecer Ele é bebê pra você, não agire a bebê No azul ignorância, eles comprarão os ponteiros Paus, então, total Paus, então, total Paus, então, total Paus, então, total A liberação corre sobre você Desparalizado, sem saber o que fazer Sobre tua volta para poder se eleger Não, não, total 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 Polícia é assassina, nem queira saber Com a sua ignorância eles não mais estão a bater Se sobram, se chutam, foi vão sem parar Com essa sua autoridade não dá mais pra aguentar Polícia, milidade, CM ou civil Quero que essa porra vá pra puta que pariu Polícia, milidade, CM ou civil Quero que essa porra vá pra puta que pariu Colocou uma parda, uma arma na cintura Não nunca murou, desejo para a sua aventura Colocou uma parda, uma arma na cintura Não nunca murou, confessa a tortura Polícia, milidade, CM ou civil Quero que essa porra vá pra puta que pariu Polícia, milidade, CM ou civil Quero que essa porra vá pra puta que pariu Polícia, milidade, CM ou civil Quero que essa porra vá pra puta que pariu Polícia, milidade, CM ou civil Quero que essa porra vá pra puta que pariu Próximo dia A CACISCO SÁGUIME 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 Música A CACISCO SÁGUIME A CACISCO SÁGUIME A CACISCO SÁGUIME Música 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 Essa vida é assim, pessoas buscando a razão, outras buscando a salvação Música No seu redor, só baixar, parou, para libertar Céreos que escorrem, ignorante, generalizado, forçado, criativa, morre, sociedade, que te mata Música Não, não vou deixar, não vou mais me arrastar Quero derrubar, pra realidade, a desabrar Temos que agir, mudar essa situação Temos que acreditar, acreditar, na nossa própria ação Música E foi esse aí, ignorante, filho da puta, que gostou de se lutar Te explodem, se parar, tirei com ele Música Temos que agir, mudar essa situação Temos que acreditar, na nossa própria ação Música 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 Não há acredito com você É explorado de carinho Todo dia aí você se escapou De voto indignado Na sua virtude A novela dizem Como agir Essa é sua vida Isso é uma merda Te fazer de fantaxe Você não enxerga Essa é sua vida Isso é uma merda Te fazer de fantaxe Você não enxerga Trabalha todo dia E não tem tempo Para a salvida Enquanto a porta Pover Não sei o que chover É sua esposa É todo o setor Comperluza Você não sabe o que fazer Essa é sua vida Isso é uma merda Te fazer de fantaxe Você não enxerga Essa é sua vida Isso é uma merda Te fazer de fantaxe Você não enxerga Abra o sonho Encontre a solução Não seja suprir Sua defesa opinião Tudo isso A vida se liberta Essa prisão Você não enxerga Essa podridão Eu não quero mais O capitalismo Eu não quero mais Esse maldito consumismo Pessoas sem guerra Eu não quero mais Os políticos a soltar Roubando mais e mais Tenta abandonada Sem ter pra onde Os ignorantes estão a morrer Eu não quero mais O capitalismo Eu não quero mais Esse maldito consumismo Eu não quero mais O capitalismo Eu não quero mais Esse maldito consumismo Cadê nessa água Que é de graça pra beber Estamos polizada A distante vai morrer Eu fiquei aí parado De braços cruzados Fiquei seu direito Foi você que está sendo usado Eu não quero mais O capitalismo Eu não quero mais Esse maldito consumismo Eu não quero mais O capitalismo Eu não quero mais Esse maldito consumismo Eu não quero mais O capitalismo Eu não quero mais Esse maldito consumismo Eu não quero mais O capitalismo Eu não quero mais Esse maldito consumismo Eu não quero mais O capitalismo Eu não quero mais O capitalismo Eu não quero mais O capitalismo Eu não quero mais ちょっと O capitalismo O capitalismo Eu não quero mais O capitalismo O capitalismo O capitalismo Decaindo, mortos fascistas, estão destruídos, Feito só o vental, morte norexumana, Que é uma maldita, terra desumana, Vamos lutar, para tudo acabar, Vamos lutar, lutar separar, Donde está? Uma guerra civil, nos cargos termina, Donde está? Com a bomba atômica, temos que acabar, Vamos! Com a bomba atômica, temos que acabar, Que é uma maldita, terra desumana, Lamentar! O nacionalismo, prega o amor, Que é uma barra, que é perdi, Que não tem valor, Aqui entre os honestos, os pais vão invadir, Quando o digite, pra mim, Dando na sondeirão, O tempo passou, que nada mudou, A loja tem que ser, levando o que estou! Um, dois, três, quatro! A loja é cansada, se fale pensando, Está onde é esse caminho? Que está me levando, Levando um praguéu, Com a violência, Levando um pra fome, Levando pra pobreza, Ligou a TV, Me vejo no jornal, Morte da CID, Tem que ser que tal, É o que se passa, Programa nos jornais, Letida de fereza, As casas sociais, É o que se passa, Programa nos jornais, Letida de fereza, As casas sociais, E aí